Agora é para o safari, safari road, não é que a gente conhece, conhece as da Vila? Maravilha! Não sei como é que a gente vai se tirar para o queim, mas isto está feito. Acho que não tu passei. Já passei a Vila, o cabreito. Acho como matar o cabreito e convidar o dono para ver como ia. Tem duas, mas agora não paga duas. Aquilo já é um bode, hein? Para o tamanho dos cornos. Safari road. Gosto, isto, gosto, isto, tem aquela música. Quem tem caminhos não procura varíedas. Isto aqui é um caminho, a varíedas é aquela por fora que há a pé. Agora tenho que baixar a cabeça para passar. Maravilha! A limpeza aqui não existe. Olha o catamolho que está além deste lado. Ah! Pode passar aqui no teu quarto, pode passar aqui bastante. A última vez que eu passei para aqui abaixo, já tenho que passar com a mamãe e pai para aqui abaixo. Queria conhecer este caminho. Está bem resolente. Está bem resolente. Isto aqui é bom para o 4x4. E agora daqui para baixo. E agora daqui para baixo. Para baixo que dá área dura. Vamos lá ver. Seis. Ah, não. para esta. Para esta, para esta, para esta. Para esta, para esta. Não sei. Para esta, para esta. Passa devagarinho. Eu não consigo ver isso Olha aquela pedra, manda o sonho Aquela fica em cima do muro, alguém que ventou vai ficar com o homem Uau, agora passa uma caratera 2 minutos e 54 minutos Aventura in a King Olha a mesma Olha que acaba isso E caraca, só faz um stop que vou afastar A pedra é muito grande, tem que afastar Já está Já está Mais uma outra vez Maravilha, isso tem que ser muito para 4 vezes 4 O caminho é grícola, mas a limpeza não há Parece que até há alguns anos não falo limpeza aqui Podes querer Pela forma que é bom aí, a limpeza não existe, é complicado Mas olha, temos que pior Mais devagarinho Estamos aqui mesmo para descer Nem a frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não 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 Oxente Bonita Olha os amigas também Era bom A felicidade de os amigas Estar ao vídeo para as pessoas que são responsáveis Por este tipo que não tem tempo de vir cá a ver, a gente possa assistir o vídeo então eles vir lá sentadinhos na Câmara ou no governo, como é que se deve limpar? Como é que se deve vir e mandar alguém limpar? Isto é minha, tem uns 4x4 Agora vai tirar a Ribeira, limbarquinhas de estufas De repente a saída é para a trancuada, mas não deve ter. Nem toda a gente sabe esse caminho Uns 4x4, cada um das de caminhos vão ver o pesado Agora tem saída para a esquerda, da maneira das enormes Temos que tirar para a direita Não tem saída, não tem saída Não sei Quanto de minutos já está antes? 5 minutos e 16 Carro faz um stop agora Stop? Sim